Olá, todas as manhãs eu estou aqui esperando por você para o nosso encontro. Esse é o encontro! Esquecei para a sua participação. Fátima realmente disse adeus bancada e passou para o mundo do entretenimento. Você está o tempo inteiro se renovando. Fico curiosa para saber o que está rondando, o que está bombando nesse momento. Manda o que tem de notícia para hoje. Divertivo para comunicar. Esse trabalho é puramente amor. Vamos cantar! É no encontro, no encontro, no encontro, no encontro, no encontro, no encontro. Vou mostrar para você uma história incrível. E outras cositas mais. Logo depois do bem-estar, o Encontro é Comigo.